Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem de Bane, o homem que derrotou o Batman. A história do Bane foi contada pela primeira vez na HQ Batman Vingança de Bane, que posteriormente foi expandida na saga Queda do Morcego. A história de Bane começa quando o pai dele tentou iniciar uma revolução na República de Santa Prisca. Neste lugar, existia uma lei. Caso o pai não fosse encontrado para responder por seus crimes, o filho dele teria que respondê-los. Dessa forma, Bane foi condenado à prisão perpétua desde antes do seu nascimento. Descendo dentro da cadeia, Bane se tornou uma criança sem medo, que presenciou diversos assassinatos de detentos. Entendendo desta forma, como funcionava o mundo do crime. Quando ainda era um adolescente, Bane matou um dos prisioneiros, que tentou abusar dele. Após esse assassinato, Bane foi condenado a passar o resto da sua vida dentro de uma solitária. Lá dentro, Bane passou a treinar sua mente e seu corpo todos os dias, para assim conseguir alcançar o ápice da capacidade humana. Dez anos depois, Bane saiu da solitária, e foi considerada uma divindade para os prisioneiros, já que ninguém tinha conseguido sair da solitária com vida. Um dia, um dos detentos disse que existia uma criatura em Gotham City, chamada Batman, que era muito mais poderosa do que Bane. Para testar a sua força, Bane decidiu matar diversos prisioneiros, para descobrir o seu verdadeiro potencial. Entretanto, após essa carnificina, Bane foi submetido pelas autoridades para participar de um experimento com uma droga injetável, chamada Veneno. Esta droga poderia aumentar o desempenho do seu usuário, fazendo com que seus reflexos ficassem mais aprimorados, e que ele tivesse sua força elevada para um grau sobre-humano. De todas as pessoas em que a droga foi injetada, Bane foi a única que sobreviveu. Com sua força elevada ao extremo, Bane decidiu fingir a sua própria morte, para escapar da prisão e iniciar uma jornada para derrotar o Batman. Ao chegar em Gotham, Bane libertou diversos prisioneiros do Asilo Arkham, fazendo com que o Batman tivesse que prendê-los, um por um. Após vários dias combatendo o crime sem parar, Batman finalmente conseguiu prender todos os criminosos, e ficou cansado fisicamente e psicologicamente. Aproveitando a dor do Cavaleiro das Trevas, Bane decidiu lutar contra o herói, para mostrar o seu verdadeiro poder. Por causa do cansaço, o corpo do Batman não conseguiu reagir direito para lutar contra o Bane, e o herói acabou sendo derrotado pelo vilão, em uma das cenas mais impactantes dos quadrinhos, onde o Bane quebrou a coluna do Batman, o deixando paraplégico. Depois de acabar com o Cavaleiro das Trevas, Bane se declarou o rei do crime de Gotham. Após ficar paraplégico, Bruce abandonou sua vida como vigilante de Gotham por um longo tempo, e para impedir que a cidade virasse um caos, o justiceiro Aisrael decidiu assumir o manto do Batman, e utilizar a substância Veneno para derrotar o Bane. Após ser derrotado, Bane desistiu de se tornar o rei do mundo do crime de Gotham, e decidiu entrar em uma jornada para conseguir vingança contra o seu pai. Nos cinemas, Bane apareceu como vilão principal do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas de Ressurge, sendo interpretado pelo ator Tom Hardy. Eu já fiz vídeos sobre os outros vilões do Batman, e você pode acessá-los clicando no rosto de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho